Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Maito, sejam bem-vindos para mais uma notícia aqui no canal. E está no ar mais uma edição da tarde aqui no Maito Games. Então vamos falar aqui os jogos que vão chegar nesse mês de agosto no Xbox Game Pass. Cara, é um serviço de assinatura ilimitado. Acesso ilimitado é mais de 100 jogos do Xbox One nem do Xbox original e do 360. Vale lembrar que já está chegando a quase os 200, cara. É muito jogo. E é apenas R$29,90. R$29,00 na verdade. Vale muito a pena R$29,00 por mês, né? Vamos falar aqui os jogos. Não consigo pronunciar isso direito. The Walking Dead, né? The Escapes, The Walking Dead. É um jogo relacionado em temática The Walking Dead. E Kinect, Rush e Disney e Pixel Adventure. No Xbox Game Pass você pode baixar os jogos e jogá-los enquanto for assinante do serviço e enquanto eles estiverem disponíveis no catálogo. Os assinantes também podem comprá-los com um desconto exclusivo enquanto estiverem no serviço e torná-los parte de sua biblioteca permanentemente. Vale lembrar que os jogos exclusivos da Microsoft são lançados no Xbox Game Pass no mesmo dia do lançamento. O valor da assinatura mensal não tem assinatura anual ainda. Aqui é R$29,00. A live é R$29,00. A mensal é R$150,00, como se fosse a metade. Não temos isso ainda. E ainda não existe uma previsão sobre assinatura anual. Isso está R$29,90 por mês a assinatura mensal do Game Pass. E galera, é o seguinte, o jogo que eu estou esperando... Cara, é o jogo mais esperado, na minha opinião, do ano aqui do Xbox, do lado do Xbox e de exclusivo. Cara, é um jogo... Eu não estou vendo ninguém criticar. Está todo mundo falando que o Forza Horizon está acertando em tudo. Forza Horizon 4 apresenta a primavera e detalha a sua incrível ambientação. No último live stream que eu acompanhei, prometido para o mês de julho desse mês, mês passado, sobre Forza Horizon 4, a Playground Games focou em mostrar a primavera e como ela muda a dinâmica do gameplay do mapa. Fica mais suscetível à chuva e, portanto, o controle do carro também fica mais desafiador. O mapa, por si, fica mais belo na primavera por causa, né, de toda a sua vegetação que se transforma ao redor do jogo. Ou seja, cara, isso é um absurdo. O mapa, até o mapa vai mudando de acordo com o clima, né? O mapa também se transforma, né, que eu acabei de falar. Deixa um lado da neve do inverno e mostra tudo o verde que tem para oferecer. O mapa está aparecendo aí na sua tela e está muito bonito, muito maneiro, né? Já falei aqui isso sobre o Forza. Eu estou trazendo tudo sobre o Forza aqui no canal. Que é um jogo que eu estou esperando muito. Os desenvolvidores também explicaram, né, o motivo de ter escolhido a cidade escocesa de Edinburgh, não sei como falar isso. E não a famosa Londres, né, para retratar a Gran Bretanha. A cidade menor foi escolhida por apresentar um ambiente que mostra com mais detalhes cada estação do ano. Algo que é muito importante em Forza Horizon 4. Vou falar o porquê que é importante. É que, cara, eles colocam câmeras posicionadas estrategicamente, né? Tem esse trabalho, todo esse trabalho. São milhares de horas, cara, só para você pegar a velocidade do céu. É, o céu. O Forza Horizon 4 teve esse... Forza Horizon 3, né? Teve mais de 4 mil horas de filmagem no céu para transformar um céu perfeito no jogo. Além disso, uma cidade menor e que não se trata de uma metrópole moderna. Facilita a navegação e também o desenvolvimento de toda a proposta que querem mostrar no jogo. Como uma verdadeira vida dentro do Horizon. E meu nome é Maito Horizon. Ah, que legal. Foi por causa do jogo? Foi. Ah, e no Playstation também. Eu gosto dos dois. Eu gosto do Forza Horizon e do Horizon Zero Dawn. A escura também se deve ao fato de, é, 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 Aydin Butlin, eu não sei falar isso, oferecer paisagens belíssimas, além de uma grande riqueza cultural e histórica. Também foi revelado que o estúdio usou ferramentas especiais para capturar toda a coloração e mudanças do Reino Unido durante as quatro estações. Para que essas transições ocorram da mais maneira, mais bela possível, natural e realista do jogo, dentro do jogo, né? Cara, até as flores, cara, muito louco. Vale lembrar, né, que a gente já falou aqui sobre o verão e no sistema de casas de customização. É, já também falamos do outono e os eventos modo online, mapa, né, e o modo foto. E por fim, também falamos sobre o inverno, Forzatom e progressão de carros. O Forza Horizon 4 será lançado no dia 2 de outubro e chega no mesmo dia para os assinantes do Xbox Game Pass. Eu, como não tenho dinheiro para comprar, vou usufruir ele por um momento no Game Pass, por algum tempo, depois eu vou comprar, que é o que eu costumo fazer, né? O jogo já está disponível para pré-encomenda na Microsoft Store. E antes de eu terminar aqui, pessoal, vou falar uma coisa básica. Se o Forza Horizon 4 está sendo elogiado por todos, não vejo crítica, imagine o RPG que a Playground Games está fazendo para ser exclusivo da Xbox One com um time pra lá de gigante. Vai ser uma loucura e com certeza vem jogo bom por aí. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, mais uma notícia. Se gostou, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tem mais notícias aparecendo na sua telinha. Vamos lá dar uma olhadinha nelas e se inscrevam também no meu canal de lábios que está aparecendo no seu canto direito e inferior. Na parte de cima está aparecendo aí a série Top 5, né? Que é as franquias mais sangrentas. Eu botei jogos, que também são jogos, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Obrigado.